Sempre quando tem um dia difícil eu penso, pô, é só mais um dia difícil, amanhã vai melhorar. E isso aconteceu assim, pô, o que eu tô fazendo aqui quando eu cheguei no Alasca? Isso daí pra mim foi, eu sempre falo, né, pras pessoas que eu converso e tal, se eu tivesse começado a minha caminhada no Alasca e não na Europa, porque na Europa foi apenas um teste, os 8 mil quilômetros lá foi só um teste, né? No Alasca foi completamente diferente, porque como eu gosto muito do contato das pessoas e tal, eu gosto de mostrar isso pras pessoas, pro pessoal que me segue, né? Então no Alasca eu não tinha nada disso, era só eu e uma montoeira de urso por perto, né? Então não tinha nada, cara, desses 850 quilômetros que separava Prudhoe Bay até Fairbanks, tem só um ponto de apoio que é em Cold Food, que só tem um posto de combustível e um restaurante lá, né? Não tem mais nada. Então eu, quando eu tava lá no Ártico, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Não vejo a hora de terminar logo isso. E quando eu comecei lá, eu, até hoje, eu tenho vontade de refazer esse trajeto que eu fiz, porque eu tava com aquele pensamento assim, pô, não vejo a hora de terminar logo isso. Então eu tava lá de corpo, só que a minha alma tava querendo estar em outro lugar, entendeu? Eu queria que terminasse logo isso. Então eu não lembro, eu tenho registrado as coisas lá e tal, só que eu tenho muito forte isso de não, de querer terminar a viagem, sabe? Sim, tu lembra dessa memória tá, tipo, poluída por essa vontade de não estar lá naquele momento, né? Exatamente, não estar preparado, né? Porque, tipo, eu estava preparado, só que eu vivi um negócio na Europa. Daí eu saí da Europa, que era cidadezinha a cada 20 quilômetros, e eu fui num lugar totalmente inóspito, né? Frio, gelo... É frio, gelo, até que não tava... Era início de verão, só que a temperatura tava de boa, tava zero grau, né? E pra nós, gaúchos, é assim, a gente não gosta nem de frio, nem de calor, né? Zero grau pra gente tá bom, né? Sim, sim. E daí eu... Teve esse momento, assim, de querer desistir. Não desistir, mas pensar o que eu tô fazendo aqui, né? Só que eu não deixei isso daí tomar conta, né? Então, continuei a caminhada e depois eu fui me adaptando ao meio de novo, né? Essa do Alasca, qual era o objetivo? Era de onde até onde? O objetivo do Alasca é de Prudhoe Bay até a fronteira com o Canadá, né? Então, são 1.400 quilômetros que eu já concluí. Na real, falta apenas 65 quilômetros pra eu concluir o Alasca, né? Então, por que eu não concluí? Porque eu saí dois meses atrasado de Fairbanks, porque eu acabei trabalhando lá, né? Pra juntar uma grana. E o inverno chegou dois meses mais cedo. Então, faltando 65 quilômetros, eu peguei um dia de nevasca lá, que não parou de nevar. Foram uns 7 centímetros de neve em cima da barraca. Pensei, pô, não vou conseguir. Até mesmo porque eu já não tava conseguindo carregar meus eletrônicos, que é com o pneu solar, né? Sim. Então, tinha pouca luz. E questão de frio, né? Se bem que eu já peguei um frio maior do que esse que eu tinha pego no Alasca, que foi na alta montanha, na Concagua, né? Que dentro da barraca fazia menos 16. O vento fora tava soprando a 100 quilômetros por hora. E a sensação térmica era de menos 34, cara. Como é que faz pra se manter... Cara, tem que estar totalmente equipado, né? O que que tem de... quais são os equipamentos? Equipamento apropriado pra temperatura. Então, hoje eu tenho no Alasca, eu tenho um saco de dormir pra menos 34. Eu sei que se fizer testes 34 negativos, eu vou estar vivo, né? A partir disso é... Só que a questão é que eu transpiro demais. E quem transpira demais no inverno, nessas regiões de extremo frio, cara, tu tá morto. Tu não pode derrubar uma gota de suor, né? Porque congela... Sim. Mata, né? Caralho! Isso aí eu era inesperado, eu não imaginava. Se tu sua dormindo, fudeu. Sim, sim. Não, tu tá morto, né? Acorda... Acorda petrificado. E o...